E as alíquotas de IPI para carros e linha branca vão continuar em 2013. A medida é válida apenas para o primeiro semestre, até o mês de julho. As taxas devem ser regredidas até que o imposto volte ao percentual normal de antes da redução. Confira na matéria do repórter Tales de Paiva. A redução do IPI, que estava prevista para ser encerrada no dia 31 de dezembro, foi mais uma vez prorrogada. O governo anunciou a continuidade do regime de redução do imposto sobre produtos industrializados para vários setores de produção, incluindo automóveis. Segundo o ministro da Fazenda, Guido Mantega, o sistema de tributação deve permanecer até junho de 2013, mas com algumas modificações. Os valores do IPI subirão gradualmente, até retornarem ao patamar original. No setor automobilístico, os meses com o imposto reduzido alavancaram as vendas. Nesse período que o IPI ficou reduzido, foram muito boas vendas. Tivemos uma elevação com relação ao número de veículos vendidos. De janeiro a março, os carros com motor 1.0 terão alíquota de 2%. De abril a junho, o valor sobe para 3,5%. Já para os modelos com motorização maior, a alíquota, que está em 6,5%, deve passar para 8% em janeiro, retornando aos 13% na segunda fase a partir de julho. Mesmo com o aumento gradativo do IPI, nas concessionárias, a expectativa é que as vendas continuem aquecidas. Ele vai subir proporcionalmente, gradualmente, então a gente acredita que as vendas estão muito aquecidas nessa fase e com certeza na virada do ano também continuará. Obrigado. 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 Obrigado.